E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje eu deixei ligado as ranqueadas e casuais porque tá demorando muito de vir o pessoal na ranqueada Então pessoal, bora jogar nas ranqueadas também pra me enfrentar e gravar o vídeo Então, das casuais eu enfrentei a Shuri e das ranqueadas eu enfrentei a Mika Então, confira o vídeo até o final e é isso aí, bora pro vídeo A Shuri, a rainha dos poucos, mal como essa luta já tá dando os poucos dela aqui E essa perna longa Vem preparada pra morrer Meu combo bonito Chega Toma Fugiu, né Olha Para de ficar dando Kikuken Nem o Ken tá aqui Sua safada Eita, esse VT de duas horas Bilão Começou de novo Também tem o mão Vai, se ajeita Comporte, menina Outro lado Pra me enganar, né Toma, Tupilão Racha Só mais um Vamos continuar essa luta que tá bem divertida Pessoal, agradeço que vocês tenham acompanhado aí o canal Bora, amigo Dá outro jeito nessa menina Vem aqui Ah, Shuri Nossa, de dar a mãozinha Chega Chega com essa perna Errei Não pode ter erro, gente Olha Ajeitando com essa perna longa Toma, porrada Vem Vem Ai Para Vou morrer Pra cima Vem Ah, meu Que pernona Puxa, vida Fica só Poqueando Toma Fica nesse canto aí Sai daí, não Fungiu, né Para Obedece Toma Como que pode Fica aí Eu sabia Farofeira Lembrou da farofa, né Ai Agora tem que ficar bem atento Vem Querer ficar Empocando Aqui Toma Ei What the hell Toma Tem que continuar Fica lá Não vai fugir Não Toma Agarrão do urso Tchau Amiga Olha Shuli Jogou bem Para quem gosta de enfrentar a Shuli Comente aí, gente Que não pode é perder, né Ah Vai lá Amiga Eu treinei a Amiga Para querer vir me dar uma surra Vem aqui É assim que faz o pilão Ah Toma Eu na tensão aqui Ah Vem querer dar agarrão, né Ah Eu que dou O pilão na cara Vem Ah Você fugiu, né Vem não Tá Amiga Toma Olha Respeta Corre Como pode Fica quieta, menina Filão No ar Ufa Eu achava que eu ia perder aqui Bom que eu tô precisando de uns pontinhos Tá O amigo vai voltar Nervoso Ai, ai, ai Vamos Eita Vem, os dois quer agarrar aqui Que é difícil Eu quero dar Eu sou o mestre No amor Toma Toma Eita Toma Filão Salvador Vem, chama essa amiga Você morre Agarrão Agarrão No urso Vem preparada Viu Tá especial a até parece só uma porrada ajeitando e Eita para fechar bonito e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal comentem compartilhe com seus amigos e amigas e obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui então até mais tchau